Música Levar ajuda aos locais mais distantes, de difícil acesso ou ainda em momentos de calamidade, depende de flexibilidade, mobilidade e rapidez. Também em operações militares, é preciso ter condições de instalar infraestrutura de apoio em qualquer local do território. É nesse contexto que atua a Intendência Operacional da Força Aérea Brasileira. Um militar que está na linha de frente combatendo, ele precisa retornar para um ambiente agradável, onde ele se recupere efetivamente, onde ele possa se alimentar com qualidade. Para essas missões, os militares participam todos os anos de um estágio em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O curso forma planejadores e operadores de unidades celulares de Intendência. Um desafio é nós termos pessoal especializado para operar em diferentes regiões do país, em diferentes circunstâncias e com pronta resposta. Porque muitas vezes a gente pode ter uma missão que vai ser acionada em 48 horas e 24 horas. Um dos objetivos do curso é conhecer os equipamentos usados pela Força Aérea Brasileira, como as barracas. Hoje, aqui em Guaratinguetá, os termômetros marcam 9 graus. Mas a sensação térmica aqui fora está bem menor. Já quem passou a noite nas barracas nem sentiu esse frio, porque aqui tem climatização. A noite, na barraca, nós temos aquecedores, então fica a temperatura bem agradável. Os sistemas de vedação protegem contra animais peçonhentos e insetos. Elas também são climatizadas e possuem aberturas que permitem a ventilação. Assim, podem suportar as temperaturas das mais diferentes regiões do Brasil. A estrutura é modular, pensada para ser adaptada para qualquer espaço, até sobre uma balsa. Há módulos para higiene, com chuveiro, que tem água quente, espaço para aulas e reuniões, recreação e internet. As antenas de comunicação via satélite permitem que os militares se conectem à rede mundial de computadores. Nas operações de campanha, uma boa alimentação é fundamental. Os fogões cederam espaço para a cozinha sobre rodas, chamada na FAB de Rodomapri. O caminhão adaptado tem tudo. Faz café, fabrica gelo, tem refrigerador e congelador, fritadeira e máquina de lavar louças. E a grande vedete dos cozinheiros, o forno combinado. Ele faz qualquer tipo de comida. Batata frita, uvo cozido, bolo, faz todo tipo de proteína, de guarnições. Entendeu? Todos preparam, tudo aqui nesse forno aqui. É um forno inteligente. Tudo que tem no restaurante, na cozinha, no quartel, no rancho, eu posso fazer aqui. O estágio também prepara os militares para a tarefa de planejamento. A definição de custos, os planos logístico e de cargas, os profissionais que serão convocados, são algumas das responsabilidades que os aspirantes, futuros oficiais da FAB, exercitam durante o curso. Acho que com a experiência que a gente está ganhando, está todo mundo ficando realmente preparado para cumprir a missão. O curso também aborda, na prática, duas questões importantíssimas para um acampamento. Água e energia. Os militares participam de oficinas para entender como abastecer com água potável a área de preparação de alimentos. Passar um pouquinho da prática. Como operador, a preocupação que eu tenho que ter em chegar no local, verificar realmente se a água é potável, se eu vou precisar fazer algum tipo de tratamento. Os militares também aprendem a fazer instalações elétricas e manusear equipamentos como os geradores. A gente busca um acampamento, uma parte essencial, o conforto. E o conforto está associado à energia. Depois de formados, esses militares passam a integrar um cadastro único da Força Aérea Brasileira. E quando necessário, eles serão acionados em qualquer lugar do país, para trabalhar aqui ou no exterior. E quando necessário, eles serão acionados em qualquer lugar do país, para trabalhar aqui ou no exterior.